Olá galerinha, mais um vídeo iniciando aqui da borracheira do grilo Fique conosco até o final do vídeo O grilo vai mostrar pra vocês como é que funciona a vulcanização Como ela é feita, certo? Quem é borracheira e se quiser seguir os passo a passo da borracheira do grilo Rei das vulcanizações Vou estar mostrando o vídeo, gravando tudo direitinho e bonitinho pra vocês verem E pros meus amigos clientes, internautas aí Que quiserem assistir o vídeo até o final também Vou mostrar pra vocês se compensa arrumar um pneu, se não compensa, certo? Fique conosco até o final do vídeo Que eu mostrei pra vocês passo a passo O que deve fazer quando um pneu pega buraco, dá bolha, o pneu corta E tem muitos borracheiros que não querem fazer essa vulcanização Certo, galerinha? Então vamos lá Prestem muita atenção Nunca que vai jogar um pneu fora quando ele está bom, certo? Você tem que procurar algum cliente, algum borracheiro, quer dizer Algum borracheiro especialista que saiba fazer a vulcanização Pra estar executando bem esse serviço de vulcanização Certo, galerinha? Que tem garantia, o pneu não estoura Ele, sabe? Ele não dá problema no seu carro, certo, galerinha? Fez a vulcanização, dá balanceamento, sim Dá alinhamento, sim Tem muitos borracheiros que não faz Porque tem preguiça de fazer Ou tem medo de executar o serviço, certo? Pra vocês verem Eu tenho, ó, bastante maquinário Certo? Eu tenho sete máquinas Mais duas ali, ó Eu vou colocar dez máquinas de vulcanização Dez máquinas de vulcanização Pneu Então bora lá, então Vou mostrar pra vocês Passo a passo aqui Certo, galerinha? Aí, galerinha, ó Como é que funciona a vulcanização? Quando o pneu corta Perto do talão Tem muita gente que fala assim Não, o pneu não presta mais Presta sim Certo, galerinha? Tá bom? Aí tem em cima Que ele pegou Outro buraco É na mesma direção Que tá o corte aqui embaixo Certo, galerinha? Então Quando você pegar um buraco Ou cortar o pneu Tenta levar no especialista No borracheiro apropriado Pra fazer a vulcanização de pneu Certo? Agora a gente vai mostrar Passo a passo Como é que vai fazer a vulcanização Então bora lá, então Aí Tá aí, galerinha Primeiramente a gente vai arredondar O corte do pneu Certo Pra depois fazer o processo De lixamento O corte do pneu Certo Vamos lá, galerinha. Por que eu arredondei o corte? Porque se você deixar o corte, ele vai dar continuidade a estourar o pneu. Correr o risco de estourar o pneu. Então por isso que a gente arredonda o corte, ó. Tá vendo, ó. Então não tem como ele abrir o corte em círculo. Certo, galerinha? Aqui a mesma coisa, certo? Ó, arredondamos, certo? Agora a gente vai começar o processo de deixamento. Beleza, galerinha? Vamos lá, lá então. Tá aí, galerinha? A gente já lixou já o pneu, certo? Agora a gente vai passar a cola. Ó. Vamos lá, que nós lixamos lá. Certo? Beleza? A gente lixa até aqui, ó. Tem a metade da banda de rodagem por dentro. Beleza, galerinha? Então a gente vai passar a cola. Esperar secar uns 15 minutos. E em sequência fazer o processo do manchão, que é a lona trançada, a ligação. Certo? Vamos sair passo a passo pra vocês aí, beleza? Aí, galerinha, a gente já passou a cola, certo? Agora a gente vai esperar secar, certo? Isso foi o primeiro passo agora, esperar secar. Segundo passo, galerinha. Já vou preparar os manchões já. Da lona trançada e a ligação. Passo a passo, mostrando pra vocês como é que faz. Certo? Aí, galerinha. Já cortei uma tira da lona trançada. Certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar as duas pontas. Ó. Dobrar. Ponta com ponta. Certo? E ó. Certo, galerinha? Ó. Como vocês podem estar vendo, ó. Certo? Ó. Nobrei ponto com ponta. E fiz duas camadas. Certo? Depois que eu fiz duas camadas, eu vou cortar. Vou medir, ó. Mais ou menos esse tamanho, ó. 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 Certo? Vou tirar as rebarbas. Aí eu vou medir, ó. Vou cortar mais outro pedaço. Deixando um dedo bastante de cada lado. Ó. Tá vendo aqui, ó. Ó. Um dedo de cada lado. Certo? Ó. Como vocês podem estar vendo. Aqui é a mesma coisa. Vou medir. Vou deixar um dedo de cada lado. Ó. 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 o que eu fiz aqui fiz quatro camadas duas grandes duas pequenas então a gente vai arrancar o plástico o outro aqui agora essa parte aqui galerinha você não pode ter contato com os dedos com a mão suja, com o suor da mão certo? a gente vai fazer o que? ó vai abrir a ligação, certo? já tá uma ligação vou catar aqui vou jogar aqui certo? ó você vê esse pedaço que sobrou aqui? esse aqui a gente vai reutilizar certo? aqui ó a gente vai recortar certo? ó o Ai, bexiga. Aí, galerinha, ó, essa parte aqui, ó, essa parte aqui vai colada no pneu tampando o buraco, essa parte aqui, ó, fica pra cima, certo? Então, vamos pegar o pneu, ó, não sei se pode tá vendo lá, ó, fica até aqui, ó, não tô pegando no material, ó, certo? Vocês conseguem dar uma olhada lá dentro, ó, viu como é que o manchão ficou? Certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o reparo agora. Aquele pedacinho que a gente tinha pegado lá, ó, cobrado, ó. Aquele pedacinho que a gente tinha pegado lá. Aquele pedacinho que a gente tinha pegado lá. Aquele pedacinho que a gente tinha pegado lá. Aquele pedacinho que a gente tinha pegado lá, ó, não sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um vídeo encerrando por aqui. Compartilha, comenta. Quem quiser um auxílio aí é só entrar em contato com o Grilo aí, mandando mensagens nos comentários. Estarei ajudando vocês. Tchau, obrigado!